Então, para a nossa estreia do Jaúr, estamos aqui com o tão conhecido Chico. Qual é o seu nome mesmo? Luiz Francisco. Luiz Francisco, o D? Oliveira Pereira Gonzaga. Então. Pode ser Chico mesmo. Vamos, Chico, que é a parte que eu gravei. Então, Chico, esclarece para mim como você fez a Semana da Biologia na UFES. Inclusive, quero te parabenizar porque foi muito boa, teve um conteúdo muito bom. Infelizmente, eu não participei da mesa redonda que mais pegou fogo aqui. No Rio Doce. Nossa, foi fantástico. A gente teve 24 pessoas trabalhando na Semana da Biologia, mais ou menos, PT, 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 PT. A parte da organização prévia, com a comissão organizadora e o resto como monitor, uma coisa assim. E a gente teve essa ideia porque no ano de 2014, se não me engano, teve um evento em São Mateus que foi muito bom. Teve um evento em Alegre que foi muito bom também. E teve um aqui que deixou um pouco a desejar, eu falei, pô gente, não tem condição de ter, nos outros dois campos da UFSS, ter um evento muito melhor do que o nosso, né? A gente teve essa ideia de fazer a Semana da Biologia em 2015, já tá, a rede aqui é comum, sempre tá em 2015, só que aí, com uma série de notícias, a gente não conseguiu fazer nem no primeiro nem no segundo semestre. Esse ano, acabou que a gente se enrolou um pouco também, acabou saindo no segundo semestre, agora desse ano, e foi muito boa, né? Pelo que o pessoal tá falando aí, eu acho que foi muito boa. Não, teve uma repercussão ótima, até fiz umas comparações da UFSS, porque a gente já teve semanas lá e tal, conteúdos ótimos, mas que nem o representante que mandaram do IEMA, ele tava muito melhor informado do que a representante que foi chamada pra dar a palestra, que ficou mais puxando sardinha pro político que tinha lá, ao invés de falar do conteúdo propriamente dito, responder as questões. Isso eu achei uma falácia, eu saí no meio da palestra, eu não aguentei, saí mesmo, só desce. É nada que eu acho que todo mundo expôs muito bem, assim, a cada ponto, de ver, sem ficar com medo, nem sem ficar tentando puxar pra nenhum lado, assim, nem que escondeu todo mundo, acho que falou muito com clareza, assim, sabe? Na mesa redonda do rio doce. Sim, eu entendo, foi a melhor, e eu queria ter ficado até o mundo. Ai, que tristeza, mas tudo bem, né? Escolhas e escolhas. E falando um pouco do símbolo que vocês utilizam lá, que foi de saguí, né? Mas por quê? Porque ele tem muita abundância aqui, ou porque é um símbolo de repercussão mais nacional? Então, a ideia de símbolo do evento, como a gente tá no meio que reformulando, a gente já vai mudar tudo mesmo, tal, sim, abrindo, sacro e tal. Até o nome mesmo, que era só CBI, o que era Semana de Biologia, foi, não, vamos botar CBI, que se a gente coloca como Semana de Biologia, tá aqui. Mas a questão, a gente começou com um outro símbolo, que envolvesse mais coisas, só que a gente foi trabalhando isso, trabalhando, trabalhando, quando eu levei pro Leonardo Merson, ele falou, olha, tá muito ruim. Aí, não, tudo bem, mas, pelo menos é você que tá falando. Aí, ele, ó, vamos pensar em outra coisa aqui. Aí, a gente conversando, 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 pensando em uma coisa, pensando em outra. Aí, eu falei comigo, você sabia que o, 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 o Mipilhão de Cara Branca, o saguinho de Cara Branca, ele é, endêmico aqui do Estado? Endêmico aqui da, 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 da região do Mato Atlântico? Eu falei, não. Achei que fosse uma coisa, super comum, né, que a gente vê, sei lá, é na ursa, ou qualquer lugar, comendo a penha, no quintal dos outros, sempre tem esse saguinho de Cara Branca. Aí, ele mostrou, aí, eu tinha um triângulozinho que pega o espaço do Estado, do Escrito Santo inteiro, e mais uma pontinha de Minas, assim. Eu falei, nossa, eu não sabia. E é um negócio, é um bicho que a gente vê, assim, muito, muita facilidade, é muito comum, né, e a gente, a, acho que a maioria das pessoas não sabia que ele era tão restrito, assim, à região dele, né. Aí, a gente achou interessante colocar, por exemplo, essa questão de mesmo ele sendo muito comum aqui, ele é muito restrito, né, a nível nacional. Então, seria interessante a gente colocar aí, adotar ele como símbolo aí do, do evento, e ficou bem bonitinho. Ficou bem bonitinho. Então, você conhecia toda essa galera que veio apresentar aqui, ou, mais assim, do Última Futebol? Olha, quase todo mundo conhecia, quase todo mundo. Ou eu já vi dando palestra em algum lugar, ou eu já trabalhei com vontade de alguma maneira, ou direto e indiretamente, ou, a minoria foi alguém que indicou. Mas, por exemplo, o pessoal do Últimos Refúgios, eu sou voluntário. O pessoal do IMD, eu conheci os três que palestraram, eu já fui em palestras deles, e já, algumas vezes, né, inclusive no Géus da UVV, né, e no Papo de Anta também, porque eles sempre estão lá organizando ou palestrando, aí eu já conhecia. Alguns eu não conhecia como palestrante, mesmo do Rio Doce, eu não conhecia ninguém. Mas, aí, a gente conversou, inicialmente, com o Gabriel Rio, que estava no Sidioma, se não me engano, que foi na Sã Tereza, aí ele, como meio que representante do Fórum do Rio Doce, ele indicou o pessoal. para essa mesa. E indicou quatro dos cinco da mesa, só o Albertoni, que é do Iema, que a gente, não foi indicação do Gabriel Rio, mas que a gente... Mas, quase todo mundo eu conhecia. Entendi, então, foi até mais fácil. É, mais ou menos. Fácil no sentido de, aí, que já saber... A pessoa brincou, é, encaixar naquele momento, assim, que falaria tal coisa. Alguns professores aqui da Uça, a gente tentou também não colocar só o professor da Uça, e o Dória, para falar, porque... Eu vim com o professor Charles, que era bem cantado, mas, pô, Charles. Mas, é, a gente procurou... A gente só ia trazer uma pessoa de alegre, que acabou que não deu para vir, para contemplar quase todo mundo, assim, mas a gente tentou dar uma diversificada boa, acho que conseguiu essa ideia. Ficou bem legal, também gostei da ideia dos copos, cada um, trazer o seu, foi legal. É, a gente sempre tenta, mas, no final, tem que fazer, tem que usar copos de descartável, né? Descartável mesmo, a galera ainda tem que pegar pelo lado dessa... consciência sustentável, aí, que a gente está tentando aderir, inclusive, com a nossa trade, aí, que é mais para isso mesmo, é a nossa direção. Então, tá, acho que com isso, fechei as perguntas, você quer dizer mais alguma coisa? Ah, eu queria agradecer a todo mundo que veio do evento, né, que acreditou que ia ser um evento bacana. A gente começou, assim, com... vamos dizer assim, um monte de gente dispersa, assim, ela só falou, ah, vamos fazer um evento, vamos fazer um evento, vamos fazer um evento, mas, estava meio nebuloso ainda. Aí, teve uma hora que, finalmente, a gente sentou, não, vamos fazer isso aqui, começando a botar no papel e tal. Meio que a gente chamou o pessoal para participar e o pessoal não tinha muito garantia, né, porque é um agente novo, né? Meio que perdeu de certa maneira a tradição e a gente está resgatando isso agora, só que com um novo modelo de evento. Então, agradecer a todo mundo que acreditou tanto que ia ficar bom, tanto enquanto ouvinte, quanto palestrante, ouvinte cursista, né? E ver aí, eu acho que ficou muito bom. E vamos nos preparar para a próxima edição. Massa! E só uma última sugestão, minicursos, dentro para encaixar mais, eu queria ter feito tantos, mas só podia escolher. É, por conta do horário, né? Mas vamos ver se na próxima vocês conseguem trabalhar isso, né? É, vamos ver se a gente, quando a gente estiver enviando o certificado e tudo mais, a gente vai pedir o feedback, tanto dos inscritos, quanto dos palestrantes. Vai falar, acho que devia ter isso, acho que devia ter tido aquilo, isso aqui foi demais, isso aqui foi de menos. Alguém vai falar, ah, queria ter feito minicursos de tal coisa, minicursos de não sei o que lá não teve, mas já está aberto aí a... Ó, também estou me candidatando para falar, tá? de educação ambiental aqui, tá? Beleza, então, beleza. Fazendo minha... Continuando minha assadinha, né? Para o meu lado. Tentar encaixar no próximo evento aí. É, 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 é. Então tá, muito obrigada, valeu e... Tentar encaixar no próximo evento aí. Tchau, tchau, tchau.